Alô meu amigo, você está numa noite especial, mais uma live maravilhosa aqui do canal Raio X do Leão e hoje tem um convidado especial, ele que está presente em nossos corações, Juninho Petrolina a fera, como faz falta, está novinho, está magrinho, está em forma, me disseram que ele está tomando um chá eu não sei se é verdade, está totalmente em forma, hoje seria titular com o pé nas costas do esporte mas antes eu vou chamar os parceiros aqui que fazem o canal, Valdir, nosso comentarista aqui Valdir, seja bem-vindo meu irmão, mais uma vez juntos nessa live especial na noite de hoje Boa noite meu amigo Cláudio, amigos aí do canal Raio X do Leão mais uma noite aí, com um convidado especialíssimo, Juninho Petrolina o cara que fez história com três passagens pelo esporte e quem sabe, ele só tem 46 anos, ainda poderia estar jogando e ajudando a gente está precisando de um mês nesse campeonato, quem sabe Tem mais um convidado aí, torcedor raiz, comentarista de mão cheia, homem polêmico chega pra cá Felipe Boa noite Luiz Boa noite Valdir, boa noite a todos aqui do canal esperamos ter uma live muito produtiva hoje e falar do Leão, né? que é o principal assunto dessa noite e tem mais, não para por aí não aquele cara da TV rugido, aquele cara que ruge alto que a gente acompanha todas as noites Nicolás, seja bem-vindo meu irmão revelação de Pernambuco, viu? que é isso meu irmão, boa noite Luiz boa noite Valdir, Felipe boa noite a todos que estão acompanhando aí o canal do Cláudio Raio X do Leão, canal fantástico mais uma live maravilhosa como ele falou vamos fazer, vamos debater o futebol vamos falar também desse craque que está aqui hoje, a gente fez o convite o Luiz Cláudio fez o convite e ele está aqui hoje colocando em praxe o que sabe de futebol porque como eu estou com o Valdir, estou com o Luiz eu acho que seria titular hoje naquela meiuca do esporte ali que tanto tem deficiência vamos embora e agora é a hora, né? Juninho Petrolina, chega pra cá meu irmão muito obrigado por ter aceitado o convite muito obrigado por estar conosco mas acima de tudo Juninho muito obrigado por tudo que você fez ao meu leão seja bem-vindo meu irmão boa noite, boa noite meus amigos boa noite Cláudio todos da bancada aí é um prazer enorme, cara é um prazer enorme participar dessa live você está entendendo poder contar um pouco da história, da trajetória né? e estar mais uma vez aí sendo prestigiado por todos vocês Juninho, a primeira pergunta é minha é uma pergunta dúvida Juninho é baiano, gente Juninho não é de Petrolina, não Juninho não é pernambucano, não ele adotou Pernambuco ele adotou Pernambuco que história é essa que é Juninho Petrolina mas nasceu na Bahia, meu irmão? verdade, verdade eu sou natural de Juazeiro da Bahia carrego o nome Petrolina porque é uma cidade que eu tenho no meu coração também é uma cidade que me adotou você está entendendo? e eu amo as duas cidades tenho família nas duas cidades tenho amigos nas duas cidades e graças a Deus deu muito certo o nome Juninho Petrolina fico muito feliz por isso massa Juninho Valdir, qual é aquela pergunta especial? cumprimentar aqui o nosso convidado Juninho, seja bem-vindo é um prazer falar contigo nós que somos torcedores do esporte e você teve três passagens pelo nosso esporte e um rolê muito bem o nosso manto sagrado então a gente primeiro agradecer o que você fez e assim, das três passagens que você teve pelo esporte você jogou em 96, 97, 99 qual é a que mais mais que marcou dessa corrida entre eles? olha boa noite Valdir acho que o ano de 96 é um ano que eu guardo com muito carinho na minha história futbolística por quê? porque foi o ano que eu conheci o profissional foi o ano que eu conheci o Esporte Clube de Recife foi o ano que eu conheci a torcida do esporte e foi o ano que eu fui projetado para o futebol profissional e ali eu passei a ser conhecido no futebol então é um ano que de todos os anos é um ano que marcou marcou a minha vida marcou a minha história Fala Felipe aquela pergunta especial para o nosso convidado cumprimentar ele boa noite Juninho boa noite a todos aí Juninho, fala uma coisa eu estava vendo aqui que você tem pretensões de ser treinador de futebol como é que está aí nessa jornada? tem algum clube que você sonha em treinar? fala aí para a gente boa noite Felipe Felipe eu fiz o curso de treinador eu fiz a licença C comecei fazendo a licença C da CBF gostei muito gostei muito mesmo e pretendo concluir a licença B a PRO você está entendendo? a licença A para me aprimorar cada vez mais a gente sabe que você juntar o útil o agradável é muito bom porque eu tenho eu tenho a parte da prática mas a teoria ainda a gente desconhece um pouco então o estudo ele nos dá essa a gente se aprimora mais na teoria tenho pretensões sim de ser treinador de futebol eu tenho uma escolinha de futebol que é a escolinha São Francisco que eu estou mudando o nome por pedido de algumas pessoas e algumas personalidades no mundo do futebol e no mundo político dizendo que eu tenho que colocar o nome de a escolinha Juninho Petrolina porque é uma marca o nome Juninho Petrolina hoje no Brasil e no mundo é uma marca então eu tenho que explorar mais essa marca e realmente eu reconheci que eles têm razão e eu já tenho o que? quatro anos de existência venho com um trabalho muito bom trabalho muito bom já venho colocando atletas em clubes profissionais você está entendendo? hoje eu estou eu estou na Juazeirense com o deputado Roberto Carlos que é o presidente proprietário da Juazeirense que faz um ótimo trabalho saiu agora nas semifinais da final do campeonato baiano é uma equipe que está disputando a terceira fase da Copa do Brasil então nós estamos juntos ali então eu estou aprendendo muito ainda estou engatinhando quero sim ser treinador mas assim eu quero me preparar antes para esse desafio para não entrar de qualquer jeito está mudo Luiz você tem uma passagem brilhante pelo esporte tem uma equipe muito boa eu me lembro daquela época que tem o Wallace Chiquinho Marcelo e Luiz Miller você teve Leonardo como parceiro você foi um cara privilegiado você jogou com jogadores muito bons além da sua qualidade técnica que tem uma exuberância nela você jogou com jogadores muito qualificados qual foi aquele parceiro ideal seu no esporte aquele jogador ou mais de um jogador que Juninho tinha aquele entrosamento técnico tático e que realmente você é aquele jogador que fez a diferença na sua vida olha olha amigo eu sempre digo que uma equipe de futebol é como se fosse uma caixa de marcha de um carro se qualquer uma da engrenagem não estiver funcionando as outras ela não funciona também ela não desenvolve e quando eu cheguei no esporte Deus foi muito bom comigo porque eu tinha minha qualidade tinha minha qualidade tinha meu potencial mas eu caí num grupo que me ajudou facilitou desenvolver o meu futebol eu tinha um lateral esquerdo que era Dedé o direito que era Russo dois grandes laterais dois grandes marcadores dois grandes apoiadores ao ataque que hoje no futebol você procura um e não tem é uma grande verdade eu tinha dois jogadores em primeiro volante e em segundo volante que eram geniais o Dário na marcação era realmente um cão de guarda perfeito era aquele jogador que dizia não precisa vir não desde que aqui eu assuma a responsabilidade tinha o Leomar né que era um jogador clássico e tinha o Wallace o Wallace ele era aquele terceiro homem de meio de campo que eu sempre digo que o Wallace era o era o era o se você for fazer um fazer uma estatística dos jogos de Wallace eu acho que o Wallace não errava um passe em 90 minutos e aí ficava fácil você jogar com o Luiz Milha um jogador experiente um jogador que sabia os atalhos do campo e o outro é dispensa comentário que era o Leonardo que além de ter sido um amigo irmão meu no mundo do futebol era um dos melhores atacantes eu digo assim teve o Romário teve o Bebeto teve o Ronaldo Fenômeno teve o Marques e pra mim o Leonardo que pra mim foram os maiores atacantes você tá entendendo era um jogador então assim a gente tinha realmente uma equipe que ajudava eu desenvolver o meu futebol né eu não eu não eu no esporte eu não eu não brilhei sozinho tive minha contribuição tive meu potencial mas eu acho que se não tivesse esses atletas aí seria difícil eu despontar né porque como diz aquele velho ditado né uma durinha só ela não faz verão Juninho a gente sabe que você começou lá em Petrolina né mas como é que foi essa vinda pro Leão né como é que foi esse convite como você despertou interesse e o Juninho tem uma particularidade ele já começou o futebol já com a certidade né ele não teve aquela base inicial já no clube de primeira divisão que é muito importante né quando você vê um jogador hoje já com 20 anos e com uma rodagem você vê o quanto aquilo é importante pra formação do atleta como é que foi esse início de carreira Juninho dificuldades facilidades olha eu tive uma uma base né entre aspas né porque tinha uma pessoa que é do Anaí Atanasio que foi meu amigo meu pai irmão meu treinador de futebol ele treinava muito a parte cognitiva ele ele usava muito isso pra gente desenvolver um raciocínio rápido aquilo que a gente tinha que fazer então ele mexia muito com isso né então a gente fazia fazia o básico do futebol que era o passe que era a forma de marcação de perna direita perna esquerda a forma de cabeça ofensiva e defensiva então assim eu tive essa base mesmo que precária no futebol amador em campo de chão mas essa base ela ela me deu o mínimo possível pra que eu realmente desenvolvesse o futebol profissional quando eu comecei a jogar no amador que foi justamente na equipe dele aqui na região o esporte ele veio fazer o amistoso no primeiro de maio e por incrível que pareça eu não ia eu não ia pra esse jogo porque eu tava numa cidade chamada Casa Nova né e eu disse não, não vou pra esse jogo não porque eu na minha na minha cabeça eu não futebol pra mim não sabe jogava mas não entendeu e eu acabei indo pra esse jogo então foi um jogo se eu não me engano nós perdemos de 1 a 0 onde o jogo foi duro foi difícil foi suado nós não 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 vendemos é fácil nós foi suado e isso eu fui muito bem na partida e isso o treinador Hélio dos Anjos ficou encantado e o presidente Vandesso Lacerda ficou mais encantado e o presidente que é falecido Carlos Alberto né que era o presidente da Federação Pernambucana de Futebol que depois se tornou um grande amigo meu ele foi o propso né de 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 descobrimento de Juninho Petrolina porque ele falou com o Vandesso e disse só aqui tem um jogador que joga no esporte de Recife fácil acredite leve esse menino foi aí que eu fui para o esporte através dessas pessoas massa é honrou veio numa hora certa é mas foi uma época muito promissora né Valdir quando a gente vê hoje o esporte com essa dificuldade de formar meias a gente relembra no passado é Juninho o Pernambucano é o Chiquinho o Juninho Petrolina o Jackson o Nildo o próprio Adriano que foi contratado do Nautico que era jogador de São Paulo a gente vê uma efervescência de meia muito grande quando a gente para e compara hoje a gente vê essa dificuldade esses dias eu vi uma entrevista do Juninho que ele fala fala que ele 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 pra mim ele já falou uma coisa que se eu tivesse meu filho morando em Petrolina eu ia procurar ele ele ia ser o treinador do meu filho e no final ele vai dar o endereço vai dizer onde é a escola como faz para ser treinado por ele mas outra e só nessa declaração que ele falou eu já ia atrás dele se eu fosse diretor do esporte ele já estaria amanhã desembarcando para trabalhar no esporte na equipe de base por quê? ele falou que o meia para ele tem que ser agressivo tem que ser aquele cara que toma conta do jogo que vai para cima do adversário e ele cobra isso na base dos meninos dele que o atacante ele resolva o jogo que seja protagonista não é isso não é isso Juninho? a equipe vai na minha escolinha vai jogar amanhã na cidade Senhor do Bom Fim que é a 120 quilômetros daqui e eu tenho alguns jogadores que eles eles vão eles vão se destacar no futebol porque são bons e eu parei o treino em um momento que o meia meu pegou a bola e tocou para o lado quando ele poderia conduzir a bola em velocidade em direção ao ataque e eu disse a ele que o meia ele não tem que jogar para os lados o meia ele tem que o objetivo dele tem que ser para frente alimentar os atacantes alimentar os laterais mas na frente não para trás não para o lado porque senão ele não é meia ele vai ser um segundo volante então ele tem que quebrar as linhas de marcação ele conduzindo a bola em direção ao gol porque o adversário vai ser obrigado a ir para cima para tomar a bola e ele vai ter a opção de enfiar essa bola mas aí ele não pode parar na jogada porque deu a bola para o atacante ou deu a bola para o lateral no fundo ele tem que entrar na área também para ele fazer o gol então esse tipo de meia eu concordo quando o Juninho disse que está em escassez os meias hoje eles são mais armadores os meias deixaram de ser agressivos no futebol brasileiro então o meia hoje que ele pega a bola conduz vai para dentro do adversário eles ficam ricos eles ficam ricos os atacantes eles tem que jogar em idade eles tem que jogar em velocidade você está entendendo? porque senão como é que ele vai ele vai rasgar as linhas ele vai ele vai entrar para criar oportunidade assim o futebol ele está mudando tá mas a gente não pode perder essa essência a gente não pode tirar as características do atleta né eu vi uma eu vi uma um comentário eu não sei se isso é verídico né eu preferi na época não comentar observei que eu estou num grupo né da CBF aí os atletas se param do curso e disseram que o que o Gerson que o atacante do Flamengo que agora não me recordou o nome dele ele não veste a camisa mais da seleção porque no jogo né de campo reduzido ele não foi bem o que é isso quer dizer que um atleta de velocidade um atleta que fura linhas um atleta que vai para dentro do adversário você não pode hoje usar ele numa seleção porque ele não soube trabalhar no campo reduzido em espaço curto quer dizer então que o Everton pode correr no ataque porque ele não tem verdade as pessoas querendo mudar o futebol né tá muito estudioso e a nossa característica a gente tá perdendo a gente tá perdendo as pessoas as pessoas hoje detonam o Neymar ah o que o Neymar cai é o que o Neymar mas velho é o único jogador que nós temos dinheiro é o único jogador que é agressivo que vai para dentro tenta o drible tenta a profundidade você tá entendendo nós não temos outro jogar para o lado a gente consegue fazer qualquer jogador jogar para o lado agora você hoje pegar um atleta fazer com que ele quebre linhas que ele vá para dentro que ele seja agressivo que ele dê trabalho ao adversário é difícil a gente não tá entendendo que dá asas a ele fazer ele melhorar mais ainda ainda bem que eu encontrei um treinador e na época ele disse assim eu não quero treino no jogo a mesma coisa e foi o Hélio dos anos tá escutando o Jânio internet dele tá travando um pouco pra quem tá escutando pessoal o Nicolas ele teve um probleminha técnico faltou energia elétrica lá na casa dele por isso que ele saiu da live mas assim que voltar a energia ele tá voltando aqui pra gente o Nicolas participando aí representando a TV rugido Juninho vamos lá Valdir vamos lá Felipe fica à vontade aí pra perguntar vamos apertar o cara vamos apertar vamos apertar posso ter sua pergunta eu queria eu queria saber se você recebeu algum tipo de convite do esporte pra treinar base algo do tipo e caso se você não recebeu se você recebeu se você aceitaria depois que você terminar o curso as licenças da CBF e tal cortou a sua pergunta mas eu entendi mais ou menos eu entendi você perguntando se eu recebesse um convite treinar no momento ou não eu aceitaria eu já me sinto hoje bem preparado lógico eu vou continuar estudando mas eu me sinto hoje preparado pra isso massa é assim na realidade a gente vê uma valorização muito grande dos clubes do sudeste né Juninho eu tive pode falar Oi Juninho pode falar tá cortando um pouco aí Oi Juninho tá escutando agora Juninho pode falar eu tô na realidade Juninho há uma valorização muito grande do clube do sudeste pra o ex-jogador né é aquele jogador que você termina trazendo pra base que você termina dando chance a ele como um diretor técnico há uma preocupação de se manter aquele jogador que deu alegrias e que honrou o manto da instituição dentro da instituição agora numa nova função eu acho que o esporte também deveria ter essa preocupação entendeu com os antigos ídolos um carinho maior um respeito maior principalmente aqueles que tem identificação tem um fato que chamou muita atenção da torcida rubro-negra que foi o Juninho o Juninho Petrolina com duas crianças no campo de futebol com a camisa do esporte e Evaldi ele é um ex-jogador já não tem mais vínculo com o clube mas tava lá torcendo pelo esporte tava lá com a camisa do esporte e já declarou várias vezes a paixão o sentimento o amor que ele tem ao clube então será que um cara desse não precisa ser valorizado e ele que já se preparou fez o curso da CBF ele vem cada dia se preparando até mais será que o clube também não tem que ter essa boa vontade de dizer opa esse cara é nosso esse cara tem identificação com o clube não é alguém que vai vir passar um verão é alguém que vai vestir a camisa e vai dar lucro pro time porque ele veste ele tem identificação com aquilo eu penso dessa forma Juninho Petrolina Fala Valder É concordo concordo por isso que eu fiz a pergunta porque eu não sei se ele já tem recebido o convite mas caso não tenha se pintar se ele aceitaria eu acredito que é é justamente o que você falou a identificação com o vinho é essencial então a gente tem que valorizar e puxar essas pessoas pra perto do clube porque iria ser uma boa com certeza Fala Felipe Boa noite Juninho Boa noite a todos Oi Juninho me conta uma coisa antes de você se tornar esse grande jogador que você foi na época do esporte em quem que você se inspirava pra ser esse grande atleta que você foi tem algum jogador que você se inspirou na sua infância Boa noite Felipe assim eu nunca eu nunca tive assim admiração por atleta em quem me espelhar depois que eu fui profissional que eu me profissionalizei foi que eu passei a admirar alguns atletas como o Bebeto o Djalminha o Zinho né o Raí eram jogadores que eu estava depois quando eu me tornei profissional de ver jogar então eu ficava vendo como é que eles jogavam eu ficava prestando bem atenção nisso né o Juninho Paulista que surgiu na minha época também o Denilson o Pedrinho então foram jogadores que eu sabe observava como ele jogava mas isso depois que eu me profissionalizei como eu falei pra vocês eu não eu não eu não não tinha essas pretensões de ser jogador de futebol jogava como a Madu aqui na região trabalhava no final de semana e quando eu fui a ser profissional foi que eu realmente me dediquei 100% a ver jogos né a ver essas coisas todas e aí sim aí eu passei né ver admirar alguns jogadores que foram esses que eu falei aqui pra você é Juninho o canal Monte Esporte Jô deixou uma pergunta aqui especial pra você o Monte né é um parceiro aí nosso amigo ele deixou a seguinte pergunta qual o momento mais difícil do Juninho Petrolina no Atlético Mineiro adaptação distância o que foi que ocorreu com o Juninho Petrolina no Atlético Mineiro porque todo mundo achava que era o momento dele dele colocar-se na seleção brasileira através do Atlético Mineiro também 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 foi um um pensamento meu de dar um salto maior né eu não acho eu não sei se foi precipitação eu também me culpo com isso devido a falta de conhecimento na época no mundo do futebol profissional como eu falei pra vocês eu tinha empresário né eu na época não tinha esse conhecimento do futebol brasileiro dos grandes clubes dos melhores clubes quem vivia o melhor o que não vivia o momento quem era o clube melhor pra né pra poder representar então na época que eu fui pro Atlético Mineiro eu fiz até uma grande tradição em cima da diretoria de alguns diretores até o meu amigo que faleceu que é o Coronel Adelson Vanderlei dizendo que queria ir embora que queria ir embora porque eu tinha um sonho de dar uma cara minha mãe pra minha família só que eu desconheci que era o Atlético Mineiro naquela época era um clube grande né entre aspas de tradição no futebol brasileiro mas que vivia uma das suas crises financeiras né e estrutural eu fiquei três meses na época sem receber salário do Atlético Mineiro a gente teve época que não tinha campo pra treinar a gente naquela época a gente foi colocado pra fora do ônibus porque o clube não tinha pago a empresa de ônibus que locava a gente nos lugares então assim pra mim aquilo tudo é essa falta de organização essa falta de estrutura me deixou meio você tá entendendo e eu tinha uma lesão no pelo também logo no início do campeonato pra você ter uma ideia o Atlético teve quatro treinadores se eu não me engano em seis meses eu fui sete meses naquele mês eu fui três presidentes naquele mesmo ano de 98 depois pesquisaram isso aí vocês vão ver isso né tudo isso distribuiu pra que realmente e foi um do antigo mineiro sinceramente se eu pudesse apagar aquele ano de 98 minha vida eu apagaria eu passava uma borracha né e o ano de 99 já foi um ano totalmente diferente Juninho rapidinho só mais uma dúvida que história é difícil você sair da sua não pode falar pode falar não continue continue é difícil você você sair de uma estrutura eu vou dar eu vou dar um exemplo mais ou menos pra ver se vocês me entendem você sair da sua casa com a sua cama espaçosa com a sua alimentação nos horários aí você sai vai pra um lugar que chega lá que você tem que dormir no chão não tem ventilador e tem só que tem calor a alimentação é escassa não tem você fazer então assim é uma adaptação você tem que você tem que se readaptar aquela situação porque aquela situação ela vai te incomodando vai dando aí o futebol não vem aparecendo o clube a equipe que foi formada naquele ano não foi uma equipe você tá entendendo não foi uma equipe de verdade tem muitos amigos até hoje falam com eles até hoje e eles concordam com esse mesmo pensamento meu realmente foi um ano pra esquecer Juninho me disseram que você é bom de volante até porque você veio de Petrolina pra cá num Fusquinha que história é essa rapaz haja chão rapaz isso foi foi o foi o presidente na época do primeiro de maio que me levou cara busca onde tinha onde tinha se dado eu tinha que parar e colocar uma esponja molhada ele levou várias garrafas molhava a esponja aí puma sei lá o que era e colocava numa bobina quando colocava o carro na bobina fazia aí tinha que esfriar a bobina busca e depois continuar a viagem eu sei que durou essa viagem acho que com as 16 eu fui 18 horas eu cheguei todo quebrado são só cara essa posição só aqui ele nem vai mais pra frente nem vai mais pra trás eu cheguei quebrado em Recife mas foi uma viagem que assim vai marcar que marcou a história que foi muito gostoso isso e eu tô sabendo que o Juninho ficou no hotel quando chegou no esporte também tava começando ainda e teve algumas dificuldades na adaptação ao esporte também não foi só o atlético não assim distância todo início é uma certa dificuldade né Juninho olha no esporte já foi fácil no esporte foi muito fácil por que foi fácil cara quando eu cheguei no esporte eu tive aquela organização de horário das coisas né tal hora tem o almoço tal hora tem o jantar tal hora tem o café tal hora tem o lanche tal hora a gente pega o ônibus pra ir pra tal lugar tal hora a gente vai fazer isso vai fazer aquilo então nós tivemos temos um um calendário né e que todos foram cumpridos e respeitados premiação bicho salários horários de viagem horário de retorno então meu velho quando você volta no começo é ruim cara você você é difícil você retroceder você tá entendendo voltar um passado pra depois você tentar retornar novamente pra frente é roteir o pão e você passar comer o pão é outra coisa é você comer o pão depois você vai comer é ruim cara é ruim se eu pudesse apagar esse ano de 98 eu apagaria fala pessoal vamos apertar juninho pessoal vamos apertar valdinho vamos apertar felipe é juninho fala um pouquinho das tuas experiências no futebol internacional você jogou em portugal Hong Kong parece e na China no Irã também olha eu fui em 2001 eu joguei pelo Santa Cruz o campeonato e nesse ano cara a gente tirou o esporte da final aí foi Santa Cruz e Náutico pra final e não eu fico poxa cara eu não consigo entender como é que eu perdi aquele título de 2001 os bastidores a preparação daquela final ela foi toda errada nós saímos do horário errado do hotel do hotel Itamaracá se eu não me engano eu esqueci o nome do Maria Farinha lá em Maria Farinha o hotel no horário errado pegamos transo chegamos no estádio praticamente faltando cinco minutos cara pra gente descer correndo ônibus pra gente trocar uniforme não rezamos não paramos tivemos que sair correndo pra dentro de campo porque já estávamos minutos atrasados nós entramos naquele jogo à toa e mesmo assim foi um jogo duro foi um jogo duro e naquele jogo ali o roberio lopes que Deus do tênis em bom lugar ele me fez uma proposta de jogar em Portugal que tinha dois clubes interessados em mim e eu perguntei qual era os clubes e aí ele disse esse clube aqui hoje pra você é melhor porque lá não tem meia esse outro aqui tem três e vai ser uma confusão papai é melhor ir pra esse beira-mar e eu fui para o beira-mar em 2001 e assim já cheguei você está entendendo jogando indo bem fazendo muitos gols tanto que eu fui considerado o melhor estrangeiro o melhor médio né meio de campo em Portugal então foi um ano assim muito bom todos os anos em Portugal que eu passei foram maravilhosos foram anos em que eu tive muito sucesso né infelizmente o que me atrapalhou foi já foi a idade eu já fui pra Portugal com 30 anos ou foi 29 pra 30 anos é é só Juninho se fala muito que o treinador estrangeiro treinador europeu ele tem uma tática melhor na hora de treinar a equipe é uma tática mais propositiva ele trabalha o elenco mais como um todo a gente sempre teve passagens e passagens de vários treinadores do exterior porém esses treinadores ultimamente ganharam áreas de popstar mesmo de grandes treinadores a gente sabe que no Brasil não há carência de treinadores temos grandes treinadores né como Luxemburgo e tantos outros mas o que é que você notou a nível táctico técnico com esses treinadores que você trabalhou lá fora um diferencial dele se realmente existe esse diferencial olha eu fiquei seis anos em Portugal certo desses seis anos que eu fiquei em Portugal eu só vi um treinador e na verdade perfeito 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 fora isso cara eu não vi eu não vi essas diferenças não vi mesmo eu não tô aqui puxando o saco porque eu sou brasileiro ou sendo patriota patriota eu ouvi alguns tutários aí as pessoas comentando sobre treinador estrangeiro que o treinador estrangeiro é mais estudado que o treinador estrangeiro ele é mais bem preparado é eu não vou mentir pra você hoje o melhor clube hoje dentro do Brasil do elenco hoje é o clube então pode ver um treinador estrangeiro pegar o esporte fazer o esporte jogar pegar um Bahia e fazer o Bahia ser campeão você tá entendendo? é cruzeiro na situação que o cruzeiro tá e botar o cruzeiro pra ser campeão da série B cara é muito fácil você você pegar uma Ferrari e você chegar em primeiro lugar né vai pegar outro vai pegar outro carro então assim eu não gostei eu não gostei desse 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 de respeito para os treinadores brasileiros não gostei não é do campeões mundiais nós temos nós temos jogadores brasileiros são uma pesquisa hoje os principais clubes europeus cada três grandes jogadores nós temos um brasileiro representando eu acho que tem muito treinador na Europa no mundo tem muito treinador bom mas eu ainda continuo dizendo que os melhores treinadores tá aqui a gente o Pepe Guardiola né que ele tá em nível diferente mas pô peraí cara ele tá no Manchester City com os melhores jogadores do mundo ele tem pura obrigação de ser campeão ele tem pura obrigação de conquistar alguma coisa eu acho que se você pegar o você pegar o Muricy se você pegar aí outros treinadores e você você colocar nesses clubes eles também vão ter excelente Juninho Juninho Valdir Felipe fica à vontade aí Juninho na história recente pro esporte daqui em diante quem foi mais importante Carlinhos Bala no título de 2008 ou Diego Souza na inédita campanha do esporte em pontos corridos qual a sua opinião não entendi veja só na história recente do esporte quem tu considerava o mais importante Carlinhos Bala que foi campeão pelo esporte da Copa do Brasil ou Diego Souza que fez uma campanha inédita com o esporte nos pontos corridos do Brasileirão da Série A quem tu vê como o mais importante assim eu vou dizer uma coisa para você eu sou amigo do Carlinhos Bala estava no esporte teve grandes jogadores ao lado dele teve grandes jogadores ali ajudando ele ali o Diego Souza ele 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 levantou a bandeira ele abraçou a causa ele deu ele chegou num momento esporte o esporte precisava daquela referência precisava daquele ídolo precisava da Cassia Caratá o Diego Souza na minha opinião ele foi mais representativo ele foi muito mais representativo não tirando o mérito de Carlinhos Bala grande jogador algumas peças né que o ajudou muito já o Diego Souza não cara ele 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 foi a única né ele foi não desmerecendo os outros jogadores claro né mas ele foi mais representativo ele foi aquela peça que que chamou a respividade eu tô aqui cara eu reto o esporte e vou botar a minha cara tapa e é o que tá acontecendo hoje no Grêmio Juninho tem mais uma pergunta aqui de outro parceiro do canal é Jander é quem não conhece ele vai lá no Instagram é Jander o cara é top top qual o jogo mais importante com a camisa do esporte qual foi aquele jogo que você não esquece mais Juninho tá ligado vocês aí tá cortando agora eu não consegui ouvir pronto tem um parceiro chamado Jander Superfoot ele tem um canal no Instagram ele deixou uma pergunta pra você qual o jogo mais importante que você fez com a camisa do esporte mas teve aquele jogo do Grêmio em 97 cara acho que foi em 97 eu fui em 96 foi em 97 1x0 o meu marcou muito teve um jogo contra que choveu aquele jogo praticamente de dizer assim ou você ganha distância ou você perde cai você tá entendendo vai do buraco então foi o limite daquele jogo então nós vencemos aquele nós jogamos muito esporte chuveiro você tá entendendo esses dois jogos aí pra mim foi um dos jogos mais importantes que eu fiz no esporte Juninho tem pergunta de parceiro que tá acompanhando a live Lino Oliveira Juninho tem hoje no elenco atual do esporte alguém com características parecidas com a sua tá difícil demais muito tá difícil você entendeu eu não eu vejo muito eu vejo muito eu vejo muito o segundo volante eu vejo muito o segundo volante como que arriscando lá no ataque pra finalizar mas aquele meia mesmo ofensivo aquele meia de velocidade como o Jackson jogava você tá entendendo eu não eu não consigo eu não consigo ver esse tipo de jogador na realidade Juninho eu tenho percebido que essa mudança de esquema tático essa forma de jogar adotada nos clubes brasileiros de jogar com três atacantes sendo dois de beirada ela terminou deixando de lado aquele outro meia porque na realidade se tinha muito nos clubes aquele meia que trabalhava a bola como um Alassie como um Adriano e tinha o outro meia que se chamava do ponta de lança que é aquele outro meia que agredia o adversário como um Juninho Petrolina como um Nildo como um Jackson e um desses dois foi perdendo espaço dentro do futebol porque hoje se joga com atacantes de beirada que são jogadores de mais velocidades que ajudam na recomposição mas que não são tão criativos e alguns não são tão finalizadores como aquele aquele meia ponta de lança era então essa fase essa mudança de forma de jogo ela vem prejudicando principalmente na base que já se produz menos meio campo a cada dia a preocupação hoje é atacante de beirada você concorda com essa visão? é verdade eu concordo concordo com você nós hoje quase a gente não tem um atacante de área pode observar que os clubes estão procurando atacantes de beirada estão utilizando muito pouco de área e olha que o atacante de área todo clube que tem tem sucesso com esse tipo de jogador nós temos Diego Souza que ele fica ali fica ali mas ele é aquele jogador que ele é necessário para a equipe do futebol nós temos o atacante do Nau porque eu não me recordo o nome dele agora que tem que ter aquele cara nós temos o próprio atacante do esporte que eu esqueci que jogou no Flamengo aí como é o nome dele não sei se foi no Vitória você está entendendo que nós temos que ter esse tipo de jogador ele tem que ser a referência para os meias ele tem que ser a referência para os jogadores que jogam pelos lados os atacantes que jogam pelos lados ser esse tipo de jogador é difícil é difícil chegar em algum lugar porque um exemplo nem todo atacante de beirada ele é goleador o gol não é todo atacante que sabe fazer nem todo atacante sabe fazer gol os atalhos de hoje em dia eles são mais armadores são mais armadores então eu gosto muito de de jogar no 4-4-2 eu gosto muito da minha equipe para jogar 4-4-2 então e jogo também às vezes no 4-3-3 só que as pessoas confundem o 4-4-4-2 não é isso mas eu também vou dizer uma coisa para vocês claro hoje nós estamos tendo times a gente a gente trabalha uma coisa a gente trabalha uma coisa fala uma coisa chega lá dentro os caras esquecem de tudo aí depois depois a coisa na dor você chega para o jogador e diz você quando receber a bola você vai jogar a bola aqui porque o atacante aqui vai correr o atacante vai correr ali e o jogador vai estar aqui o cara chega lá dentro o cara faz totalmente o contrário daquilo que foi trabalhado a semana toda o rebote ofensivo você que vai ficar o rebote defensivo você que vai ficar meu amigo chega na hora os caras estão em lugares totalmente diferentes que é bom o que não sabe treinar não é nós estamos aí com alguns tipos de jogadores sabe com esse problema do trabalho fala Robinho Juninho eu queria saber qual foi o melhor treinador que você já teve que você trabalhou se foi ela dos anjos se foi outro Oi Juninho tá escutando? Deu uma cortada aí será que ele ouviu? a internet dele tá travando alô Juninho tá escutando? cortou a ligação se puder repetir pronto posso? eu queria saber qual foi o melhor treinador que você trabalhou se foi ela dos anjos se puder repetir qual foi o melhor treinador que você trabalhou junto? olha eu tive eu tive eu tive três grandes na verdade eu tive quatro grandes treinadores não é à toa que ele ele veio no Náutico e organizou a casa aí né eu tive o Arturzinho cara no Vitória da Bahia que cara é espetacular treinador show de bola fala a linguagem dos atletas você tá entendendo? de Carlos Alberto Silva no Atlético Mineiro eu fiquei poucos meses com Carlos Alberto Silva no Atlético Mineiro depois ele foi demitido ele mesmo se demitiu né por tudo acontecendo mas um cara que fazia um trabalho perfeito 98 e depois eu tive Maurício Simões já no meu final de confiança a gente foi campeão Sérgio Pano a gente conseguiu a vaga da Série C do ano seguinte a Copa do Brasil tudo isso e Simões que Deus o tenha também no bom lugar eu tive foi um cara maravilhoso um cara que sabia tinha leitura do jogo era um cara que quando terminava o primeiro tempo ele falou a gente voltava com a mesma equipe sendo outra equipe dentro de campo pra mim foram os quatro melhores que eu trabalhei sobre a tua passagem lá na China alguns jogadores que vão lá pro mercado chinês eles falam que tem muita adaptação nessa proximidade com a questão da cultura moradia contato com as pessoas e principalmente a alimentação diz que a alimentação não é fácil você passou por essa dificuldade essa encaixar esse lance da alimentação no dia a dia? eu não passei muita dificuldade não eu só perdi sete quilos o que é que houve rapaz eu mal cheguei eu vinha embora eu mal cheguei na época lá na China em Hong Kong eu joguei em Hong Kong pra mim melhor lugar do mundo Hong Kong lugares lindos mas meu amigo eu senti uma dificuldade tão grande até pra pedir o ovo eu tinha que me nada por nada todo mundo ria de minha cara eu já ficava logo de cara feia entendeu? mas foi um aprendizado foi um conhecimento que eu adquiri na minha vida sabe? se eu puder passar de novo eu gostaria muito de voltar a China em Hong Kong em Hong Kong é porque não tem interesse nenhum nem passar de longe Juninho aquele jogador hoje que tá começando na carreira que pensa em melhorar de vida que pensa em jogar num grande centro se diferenciar mudar a vida dele chegar numa seleção brasileira jogar num clube de série A e ter destaque a nível nacional qual o recado que você pode deixar pra ele a ligação algumas vezes você falando não conseguiu ter série A e depois eu não consegui mais entender o que você tava falando aquele jogador que está começando hoje na carreira e pensa em progredir pra chegar numa seleção chegar num grande clube ter uma sequência de jogos de qualidade ser um jogador competitivo que conselho você deixa pra ele olha é foco é ter foco né porque as dificuldades a gente vai ter na vida você já pensou se na primeira dificuldade que eu tivesse eu desistisse então assim que eles nunca dizem é que a gente a gente às vezes encontra diretores que realmente não vão gostar da gente não vão gostar do trabalho da gente vai encontrar treinador não vai gostar não vai gostar da nossa pessoa você tá entendendo mas que a gente tem que continuar certo melhorando se motivando mesmo nos momentos mais difíceis e traçar um objetivo a gente sabe que o futebol hoje ele é complicado ele não é fácil ele tá muito competitivo tá muito capitalista né tá muito capitalista as pessoas hoje elas não querem tem que ter tempo com o jogador descartam o jogador como se fosse um adulto descritável não serviu ali no préstamo mas o futebol não é isso o futebol antigamente as pessoas insistiam mais apostavam tinha um pouco mais de paciência você já pensou se o Tele Santana não tivesse a paciência que teve com o Júnior Baiano seria o jogador que foi na história do futebol brasileiro né e assim como muitos como muitos outros jogadores né é até chato a gente esses nomes porque as pessoas às vezes tem de uma forma negativa o que a gente fala né mas eu conheço outros jogadores que Júnior Baiano pelo menos tinha qualidade mas tinha outros jogadores que não tinham essas qualidades todas paciência o treinador teve paciência os diretores teve paciência e que depois conseguiu jogar serem titulares né ganharam títulos hoje em dia cara o jogador ele tem que ele tem que superar muitas diversidades muitas dificuldades sem engolir sapo né engolir sapo porque eu fico muito triste eu como jogador ex-jogador de futebol quando eu assisto um programa de tv cara que eu vejo o cara é ruim esse jogador medir isso não presta para nada cara eu deve ser por aí porque aquilo machuca aquilo dói ali está um pai de família ali está um ser humano ali está um filho que dá o banho do seu irmão né eu acho que você fazer a crítica tem que ser feita a crítica ela tem que ser feita mas a partir do momento que se torna pessoal você entendeu ou interesses quem sabe que existem outros incluídos Juninho você no Atlético Mineiro você se concentrava com um goleiro que era referência a nível mundial eu vi uma entrevista sua você dizendo que além de grande profissional ele também era uma grande pessoa esse goleiro um atleta que marcou na seleção brasileira marcou no Atlético um atleta que para muitos servia de exemplo pelo equilíbrio e dentro do gol ele tinha uma característica bem interessante que era o posicionamento ele era um goleiro ele tinha um posicionamento diferenciado ele não era aquele goleiro de fazer defesas monstruosas de fazer defesas brilhantes mas por ele estar sempre muito bem colocado ele terminava muito bem nas bolas que era o Tafarel fala um pouco para a gente como é que foi esse teu contato com o Tafarel se ele volta aí tentando resolver a internet mas hoje é o dia de travamento não, eu coloquei perto do ouvido aqui cara, o Tafarel foi uma bênção uma bênção de Deus na minha vida aquele grito Tafarel isso ficou marcado na vida das pessoas e eu era torcedor e eu era torcedor e companheiro de um cara que eu admirava então para mim foi maravilhoso isso fomos amigos companheiros junto o Tafarel foi uma pessoa que eu aprendi muito com ele o cara de uma serenidade tranquilo ficava pegando fogo meu irmão e ele sabe tranquilo isso vai passar eu não conseguia ter essa paciência isso vai passar e o Tafarel tomando uma cacetada e eu disse pô, o Tafarel não pulou na bola nem, né pelo menos daquele Miguel aí o avião o Tafarel calou aquela bola se você pulasse não dava não ele olhou para a minha cara isso é até com graça comigo, né Juninho eu vou pular naquela bola para quê? para amanhã sair no Globo Esporte que eu pulei na bola a bola passou por cinco minutos depois eu pulo para que isso? isso é palhaçada não sei o que Juninho um bom profissional ele não faz essas coisas não que a mídia você está vendo fica feio rapaz, ele falou desse jeito depois eu falei para pensar e fiquei vendo, né os goleiros o cara a bola já tinha passado tinha três quatro segundos o goleiro pulava nela ele disse rapaz, Tafarel eu tenho, né o amadurecimento a visão de um cara diferenciado então não é à toa ele se transformou em um dos maiores goleiros de água deu tudo por onde passou então assim eu de Tafarel eu só guardo coisas boas e assim aprendi algumas coisas com ele respirar antes de falar para menos você está entendendo assim ser verdadeiro nas coisas nas palavras mesmo que doa você tem que ser verdadeiro não é ninguém às vezes não é problema a verdade hoje ela magoa muito Juninho uma pessoa assim que sempre foi muito duro dentro do esporte alguns dizem que ele é muito ultrapassado outros não que ele sempre foi muito vitorioso que ele contribuiu muito com o Leão é aquela figura do Amio Odêstio é o Van Dersen Lacerda esse é o presidente lá na época que você jogava como era essa aproximação com ele o que é que você tem guarda desse desse contato com o Van Dersen Lacerda é é o que eu falo eu vou para vocês aqui bem básico como é que eu vou dizer que o Vanderlei Luxemburgo ele é ultrapassado eu vou ter coragem de dizer que o Luxemburgo já está vencido um cara que ganhou tudo no futebol um cara que fez história no futebol quando o Van Dersen Lacerda assumiu o esporte ele ganhou tudo pelo esporte ele ganhou a Copa Nordeste ele ganhou ele ganhou fez grandes jogos nos campeonatos brasileiros disputados na gestão dele você está entendendo agora cara isso é uma verdade às vezes eu sei eu sei que depois aqui meu celular não vai parar que tem muita gente aqui acompanhando me diga dez jogadores no futebol brasileiro que hoje são craques jogando difícil 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 então antes então antes no próprio esporte cara esporte você olhar pode jogar você tinha seis sete jogadores que eram diferentes você olhava aquele time do Santa Cruz de Antigamento quatro seis também eram diferentes você olhava a equipe do Náutico cara assustava isso eu estou falando de Pernambuco então você imagina a nível nacional os grandes clubes quando a gente ia jogar contra um Vasco o Vasco com aquele elenco todo você ia jogar contra o Corinthians meu Deus do céu um Cruzeiro assustava você ia jogar contra um Palmeiras um São um grande internacional cara hoje você vai encarar esses times aí você não precisa ter medo tirando o Flamengo de hoje em dia é a mesma coisa de Vandessa as pessoas chamavam Vandessa de velho ultrapassado isso é aquilo está vencido já passou a era dele isso cara procura jogador no mercado jogadores que estão no mercado que são bons eles falaram de 300, 400, 500 mil reais os outros que nós temos aí desculpa desculpa a palavra sabe infelizmente a torcida vai sofrer por isso enquanto não investir na base a base os clubes brasileiros vão sofrer a torcida brasileira ela vai sofrer isso é de médio e longo prazo observe o que eu estou dizendo para vocês nós vamos ver daqui a uns 10 anos jogadores medíocres vestindo a camisa de grandes clubes e a camisa brasileira aí nós vamos fazer comparações e dizer caramba naquela época é porque isso daí não estava nem no banco porque os clubes deixaram de investir na base tem que ter investimento na base a base é o início de tudo as pessoas elas estão estudando muito o futebol não precisa de muito estudo não o futebol precisa de conhecimento um conhecimento mesmo jogado o futebol ele precisa que você fale a língua dele por que eu sou fã de Renato Gaúcho Renato Gaúcho ele fala a língua dos boleiros o Hélio dos Anjos que hoje está aí fazendo sucesso ele fala a língua dos boleiros não é muito mimimi não os clubes estão tendo sucesso rapaz eu fui para o jogo eu fui para o jogo esporte esporte em Juazeirense porque eu sou gerente de esporte em Juazeiro vou dizer uma coisa para você é de dar pena foi de dar pena partir foi de dar pena né e é um clube que eu amo é um clube que eu tenho grandes amigos a gente eu torço pelo esporte no futebol torço é o clube de meu coração é o clube que eu amo de verdade quero que o esporte saia dessa situação mas meu amigo como é que o esporte vai sair de uma situação é é é a grande questão sem jogador e sem conseguir contratar o jogador né tá escutando Petrolina tá travada eu vou fazendo aqui é na realidade o esporte hoje é não só sem aquele jogador da base mas sem conseguir contratar o jogador né como ele mesmo falou um jogador diferenciado hoje custa 400, 500 mil reais então o clube pode fazer um sacrifício financeiro para trazer um mas você vai ter quatro, cinco, seis ou sete como ele falou que tinha na época dele do esporte diferenciado você não pode trazer o máximo que você pode trazer um jogador diferenciado nesse valor é o Diego Souza é um jogador para o clube aí você vai para o Ceará ele consegue mais um Fortaleza mais um e as equipes do Nordeste terminam se limitando agora você vai para uma Ferrari como ele mesmo falou que é o Flamengo aí ele consegue o time todo de jogadores muito caros entendeu como o próprio Atlético Mineiro está fazendo hoje então é muito complicado essa situação a única alternativa que o Palmeiras a única alternativa que o cara que é menor tem é formar o jogador na base é ter uma base forte que consiga revelar jogadores com qualidade e com personalidade também porque às vezes se revela o jogador e ele não tem personalidade de vestir a camisa e tomar conta da posição é aquele jogador que vem e diga a posição é minha eu sou novo mas eu vou jogar eu posso oscilar eu posso errar posso acertar mas eu vou fazer o negócio acontecer eu vou para cima da situação então falta muito isso da grande valorização da base não é ah eu tenho uma base e vou levando não não eu vou fazer a base acontecer cara porque isso pode ser o futuro do meu clube a dificuldade que eu posso estar nesse brasileirão pode ser o meu sucesso de amanhã se eu conseguir colocar esse jogador da base para jogar correto Juninho? com certeza com o que está entendendo é triste mas é uma grande realidade cara a gente a gente vê aí meu amigo não só penando cara penando com o futebol ruim com o elenco ruim na estrutura do esporte lutando para não cair cara o esporte hoje tem um dos melhores centros de treinamento do mundo cara se você for o esporte está entre os 30 as 30 melhores estruturas de centro de treinamento do mundo eu tenho certeza do que eu estou lidando quer dizer você tem você tem essa estrutura toda mas está faltando o principal o fator humano que é o atleta você tem que preparar os atletas para que você possa fortalecer o seu é isso eu não estou me referindo só ao esporte eu estou me referindo em nível nacional é em nível nacional por ter grandes jogadores no mercado nacional não é só o esporte não é só Pernambuco não é só o Nordeste é o país então chamam de investir nas suas bases e isso está difícil de encontrar novos talentos vai ter um ou outro que vai ter aquele diferencial de ser o pujador da carroça você está entendendo então é como eu falo você olha os grandes clubes você tem um ponto que é diferenciado e os outros são todos e mais né então o futebol eu fiquei muito feliz mesmo eu tive aí em Recife eu levei alguns jogadores no Náutico né e eu fiquei fiquei muito feliz com o trabalho negro de coração torço pelo esporte mas hoje eu não sou jogador de futebol de uma forma diferente e a gente tem que aplaudir hoje o Náutico está fazendo um bom trabalho de base ver mais outros jogadores lá foi aprovado né infelizmente por causa da pandemia não pode ficar eu esqueci agora 17 o treinador gostei muito mas gostei mesmo eles estão você pode acreditar daqui a uns meses uns anos que vão fazer sucesso então cadê o esporte cadê o Vitória da Bahia rapaz eu fui ver o Sub-20 do Bahia jogando cara não existe é triste jogadores que vão nos representar no futuro entendeu são esses jogadores que vão nos representar que é uma pena né é o que acontece também Juninho é que essa valorização da base ainda é muito é muito difícil aqui pelo menos no Nordeste a gente vê jogadores da base como o Gustavo que está surgindo aqui no campeonato pernambucano que é um campeonato fraquíssimo ele não tem chance de jogar o esporte enfrentou um 7 de 70 que é uma equipe limitadíssima o jogador não entrou se o mesmo jogador tivesse no Atlético do Paraná ele jogaria você vê Anderson é o terceiro goleiro do Atlético do Paraná ele tem o Santos que deveria ter vindo para o esporte já que foi revelado pelo Porto tem o Jandrei que foi da Chapecoense o segundo goleiro e o Anderson é o terceiro Valder e no campeonato estadual o Anderson é titular o treinador que está lá ele tem consciência disso vamos botar o cara para jogar o Atlético precisa valorizar e vender esse jogador no futuro aqui não tem essa dinâmica de vamos valorizar não vamos contratar e deixar o atleta escanteado aí no canto que veio da base eu vou te dar um exemplo a vocês que tudo tudo é eu não me engano o Maílson é cria do esporte da base do esporte correto? sim pronto o Maílson eu acho ele um grande goleiro eu acho ele um grande goleiro crucificado ele foi massacrado ele foi humilhado você está entendendo? e bora para esse canteio o goleiro do Flamengo ele surgiu de repente ele começou a raiz mesmo dentro das suas falhas que teve momentos que as falhas dele prejudicou e muito a equipe do Flamengo a diretoria ao invés de ele não fez o contrário cara manteve ele sim motivou ele aumentou acreditaria barrar ele a diretoria bateu na mesa o nosso goleiro não nós temos que copiar isso cara nós temos que copiar essas coisas né porque um goleiro como o Maílson ele desaprende ou a gente não pode tirar o valor dele porque ele falhou é não porque a gente sabe quando ela ficou tão pesada né que a falta a falta de apoio foi tão grande né se abate e depois já era mas você recuperar psicologicamente um jogador assim as pessoas acham aqui no Nordeste que o jogador da base ele tem que chegar arrebentar ser o diferenciado né isso é médio prazo isso não é a curto prazo não de imediato jogador da base ele precisa de tempo maturidade entrar no elenco entrar no jogo só que as pessoas aqui tem uma mania de achar que o cara tem que chegar lá e fazer acontecer e se não fizer acontecer é pro sub-17 e já foi não volta mais nunca pro profissional complicada essa situação é uma cobrança excessiva e a gente sabe que não deve ser assim né ao contrário jogador que vem da base ele tem que ser trabalhado ele tem que ser lapidado como uma joia bruta é aquele jogador que você vai ter todo o cuidado você sabe por ele estar indo em formação ele pode cometer até mais erros do que aquele que já vem como profissional tendo uma sequência porque o futebol é normal essa oscilação a gente oscila no dia a dia na nossa vida imagine num campo de futebol que é muito mais difícil é muito difícil jogar futebol entendeu então assim falta esse essa visão mais estratégica com relação ao jogador e essa visão estratégica pelo menos na Europa se tem muito o jogador quando vai pra Europa ele encorpa ele melhora a base dele como jogador ele começa você olha pra ele e diz pô não parece ser aquele mesmo jogador que tava aqui nem fisicamente nem praticamente é uma evolução porque se trabalha o jogador pra que ele cresça se identifica os defeitos que ele tem potencializa as qualidades e o jogador cresce já que no Brasil não termina muitas vezes queimando o jogador porque ele tem algumas dificuldades que precisam ter de ser trabalhadas a gente vê isso no menino que saiu daqui o Everton que tá no São Paulo é um jogador que deu uma travada na carreira é um jogador que precisava de uma gestão ali por trás pra fazer com que esse cara voltasse ele precisa realmente melhorar alguns requisitos no futebol dele mas ele ainda é novo e realmente o cara não encaixa então falta aquela coisa de trabalhar o jogador às vezes só emprestar o jogador não resolve você tem que emprestar mas tem que trabalhar lá onde ele vai porque senão ele vai bater lá e vai ser um bate e volta ele não deu certo aqui vai ter um tempo de menor expressão também não dá certo eu vou dar um exemplo pra você o Vinícius surgiu na base aí foi pro profissional foi vendido aí por quase 300 milhões no Real Madrid os dois primeiros anos dele não conseguiu se firmar e nem por isso o Real Madrid emprestou aos poucos Vinícius Júnior foi conquistando o espaço dele mês a jogo a jogo ano lógico né que salário um do normal o que mais tem a ver com isso ele não tem nada a ver com isso ele tá fazendo o papel dele ganhando dinheiro dele foi valorizado dentro do Bahia dentro do Vitória já tinha embora muito você tá entendendo jogador ladrão veio aqui roubar não sei o que é assim que fazem aqui então tem tudo isso e hoje ele tá fazendo Juninho tem uma pergunta aí de Paulo tá pedindo muito pra que você responda essa pergunta lembrando que o último título da seleção brasileira foi na formação 4-4-2 pergunta Juninho por que ninguém quer mais jogar nessa formação quem foi que inventou essa história que tem que ser 4-3-3 sempre você for analisar direito quando você tiver no campo veja se eu não tenho 3-1-4-2 é né 4-4-3 que no fundo no fundo no fundo pode parar pra pensar no que eu tô dizendo vendo isso transição no fundo acaba no 4-4-2 e o futebol é a mesma coisa o que falta são atletas com qualidade você tá entendendo pra ser o diferente pra nos entendi pra gente terminar a conversa tá boa mas a hora é chegada tem uma situação que eu vi também Juninho falando muito interessante que ele e Leonardo estavam disputando Valdir uma artilharia e Leonardo era a pessoa humilde e a humildade em pessoa e Leonardo era o cobrador e teve um pênalti um pênalti e o que acontece Leonardo pegou a bola e deu pra Juninho bater o pênalti cara Leonardo tava um gol na frente de Juninho se Juninho fizesse empatar com ele ele não pegou pra bater ele passou a bola pro Juninho correto Juninho? verdade que jogo foi esse? como é que foi essa história? e eu dei a bola pra Valdomiro se eu não me engano eu dei a bola pra Valdomiro bater entendeu? eu nunca gostei da verdade dele a gentileza dele pegou a bola e deu pra mim eu disse vai lá nossa senhora eu quero conversa com ele 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 Valdomiro jogou aí faz teu gol já tá uns 3x1 um negócio desse eu só tenho 4 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 4 deu uma travada aí mas é exatamente a história é essa que Leonardo humildade em pessoa cara hoje dificilmente um atacante profissional faria isso Valdir ele não eu tô sendo artilheiro eu vou bater sinto muito eu vou bater mas não Leonardo humildade em pessoa passou a bola pro cara ele também foi muito humilde o Juninho não aceitou e já passou pra uma terceira pessoa bater então assim mostrava também que existia um entrosamento entre eles uma ligação de se valorizar muito o clube de se valorizar muito aquela parceria de um não querer se sobressair ao outro cada um dá o seu melhor mas acima de tudo respeitar o companheiro a gente notava muito isso na época de Chiquinho na época de Wallace era um grupo realmente não eram jogadores individuais dentro de um elenco eram jogadores que procuravam se ajudar o tempo todo por isso que davam tão certo não tinha aquela coisa do estrelismo não cada um que entrava dava sua parcela de contribuição por isso que todos terminaram estourando no futebol estourando cada um a seu tempo mas todos foram muito felizes no futebol Juninho pra gente terminar fala aí do teu projeto como é que o pessoal pode fazer pra te encontrar no Instagram eu mesmo eu já morei em Petrolina mas se um dia eu for morar de novo pode ter certeza de uma coisa vou botar meu filho na sua escola você é ofensivo você é inteligente você tá preparado você é agressivo no futebol cara eu vou te procurar vou passar ali na orla que eu já sei que é na orla de Petrolina e eu vou lhe buscar fala Juninho e aqui eu tenho a escolinha São Francisco que é ali na orla de Petrolina restaurante Beira d'Água de segunda quarta estamos com trabalho há quatro anos aqui revelando atleta o bairro do futebol mas também se destaca na escolinha aquele atleta que tem um perfil no meu modo de ver que tem condições de 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 eu indico aos clubes graças a Deus eles marcam a agenda um intervalo atleta para fazer uma avaliação e assim cara é espero é um dia de lançar tem muito dia é vai surgir um jogador da escolinha de União Petrolina para o futebol aí e e do nordeste e mundial sem dúvida Valdir aquele abraço muito obrigado mais uma vez por ter participado Juninho satisfação gente pessoal Juninho um amor de pessoa um cara educado inteligente na realidade os clubes brasileiros estão perdendo esse profissional uma pessoa humilde me tratou muito bem aí no contato que eu tive com ele fora do ar é uma pessoa do bem cara uma pessoa que se eu fosse dirigente de futebol sinto muito vou sequestrar aí você vai voltar para o esporte na marra mas você vai voltar é um lugar que você nunca deveria ter saído cara muito obrigado aí pela participação que Deus te abençoe aí nesse teu novo caminho aí de treinador de futebol revelador de talentos eu acho que você vai estourar cara um momento vai chegar e você vai estourar qualidade tem para isso humildade também eu estarei sempre procurando melhor ensinando e eu exerço outra profissão né outra e assim todas as ideias para participar de live para participar de eventos de encontros pode contar comigo se precisa muito obrigado meu irmão para você que está acompanhando pode falar o amigo Juninho Petrol entendeu é o Instagram da Escolinha Escolinha São Francisco você está aí né sim para quem está para quem está acompanhando Juninho eu vou deixar aqui teu telefone de contato vou deixar o Instagram precisa amiga Beleza vou deixar o endereço lá da Escolinha porque sinceramente quem mora em Petrolina e há desviacências ali não ir botar seu filho para treinar com Juninho Petrolina está perdendo tempo porque o cara é bom está preparado está voando e que o esporte acorde antes que o Náutico pegue antes que o Santa Cruz pegue antes que o Bahia antes que alguém traga esse cara que o esporte acorde Valdir uma boa semana vamos junto vamos com tudo aí para essa vitória Juninho foi um prazer tudo de bom para você meu irmão aquele abraço